Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu gostaria de quatro minutos, sentado com os menores em frente à TV. Eu moraria, sabes, como eu nunca vou, ali um abraço e um apertado em meus avós. Que paraíso, que paraíso, coisa linda, viu, velho? Que lugar lindo, tá? Olha, olha essa maravilha. Deus, que coisa maravilhosa, velho. Que eu seja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. Que lugar lindo. Deus é maravilhoso. Não tem nem palavra para poder agradecer. Quantos giros amarrados. Olha o tanto de asas. Vamos aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu queria te amar que nunca pensei Talvez aquele universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar curado também Eu quero ser brilhado que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra que me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De nós, de aspas, de infetível luz Que eu esteja todo dia como um girassol De costas pelo sol e de infetível luz Que eu esteja todo dia como um girassol E de novo, petróleo Petróleo, limão E de novo, petróleo Que eu esteja toda, enviando o sol E de novo, petróleo Que eu esteja todo dia como um girassol E se eu esteja todo dia como um girassol Que eu esteja todo mundo Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Não tô aqui de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Noias não pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso Não me sinto iluminado É só disso que eu preciso Meu nunca vem tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Meus palcos tomando e sorrindo Humildade desde o berço Deixo tudo que eu mereço Levantei de várias quedas Toco desde o campo mesmo Se eu já tava escrito e eu não vi Enchei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo o grave nisso aí Toco aqui de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante a vida é curto Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Toco aqui de carros caros Toco aqui de carros